Tudo certo, gente? Começando mais um papo daqui, mais uma edição dessa grande resenha que a gente tá fazendo com os jogadores que passaram pela dupla adrenal, dessa vez com Cláudio Pitbull, artilheiro do Grêmio naquele ano de 2004, tava no elenco do time campeão da Copa do Brasil e esteve com a gente, opa, desculpa, deu uma saída aí, esteve com a gente toda a temporada, juntei uma passagem brilhante pelo Juventude, já deve tá entrando na live, vamos ver aqui se ele já tá aqui, ainda não, corre pra cá Pitbull, a gente tá te esperando, tem muita história pra começar, pra gente conversar, pra gente contar dessa tua passagem pelo Grêmio, um cara sensacional e que foi ídolo da torcida durante um tempo, mesmo num momento um pouco difícil do clube, mas que com certeza tem boas histórias, é um cara que passou por Fluminense, passou por Santos, jogou no futebol português, acho que ele tem uma passagem também, ele encerra a carreira na Cabofriense, em Portugal ele faz uma belíssima passagem, ele é daquele time em Portugal e no Juventude ele foi bem, no Grêmio ele vai bem, principalmente em 2013 ele já joga, em 2004 é o melhor ano dele aqui no Sul, o cara revelado na base do Grêmio e tem, como eu disse, muita história pra contar, vamos ver onde é que ele tá aqui, vou mandar uma mensagem pra ele de novo, ele já deve tá entrando, vou mandar uma mensagem pra ele aqui agora, pra ver onde é que ele anda, nosso Cláudio Pitbull, e aí Ávila, aí Léo, Bota Fogo da Depressão, Fawzi, lá de Frederico, parceirão de resenha de show de futebol lateral, Daisy, Léo, o Bruxo, o Pitbull já tá entrando, já tá aqui com a gente, já acenou aqui, já vai entrar na live, nosso atacante, mãe, assistindo sempre dando aquela moral, grande Cláudio Pitbull, tudo bem Guilherme, como é que tá? Tudo certo mestre, tudo na paz cara, graças a Deus, coisa boa, queria começar cara, te agradecendo, primeiramente por ter topado, respondido aquele direct despretencioso que eu te mandei no Instagram e ter topado bater de papo com a gente. Não, tranquilo, o prazer é todo meu cara, é sempre bom poder falar com o pessoal aí, os gremistas, colorados, todo o pessoal que gosta de futebol, e vai ser acho que uma grande live aí. Tomara, tomara, se depender das tuas histórias, não sei o que vai ser. É, não dá pra contar tudo né, senão a gente desemprega muita gente. Pitbull, queria começar te perguntando, como é que tá sendo esse momento de quarentena na tua vida, tanto profissional quanto pessoal, como é que você tá fazendo nesse período? Ah, a gente tem ficado mais em casa né, a gente não tem feito muita coisa né, não dá pras pessoas quererem fazer muita coisa, porque tem que se cuidar né cara, a gente que é mais jovem, pode ser tipo mais uma gripe só, mas tá tendo muitos casos aí de pessoas novas que morrem também, então não adianta, tem que ficar em casa, tem que esperar passar isso, pra depois voltar a uma rotina normal. Eu comecei a te perguntar uma coisa que provavelmente já deve ter respondido umas 100 vezes, mas sempre chega essa pergunta, qual a origem do apelido Pitbull? Ah, o meu apelido quem deu foi o Antônio Lopes, foi o treinador lá do Rio de Janeiro, o delegado, nos treinos que tinha lá na época do Grêmio, ele falava que eu brigava muito, que eu não gostava de perder jogo, nem treino, e numa brincadeira ele falou, pô, aqui aparece um Pitbull, e aí acabou, acabou eu não gostando do apelido, e quando não gosta é aí que pega. Aí é o momento né? É, aí não adianta, tu fica bravo e aí acaba pegando. Ó, o Ávila te mandou um abraço, o Diogo Bastos te mandando um abraço também. Não, pode mandar um abraço aí, Diogão, meu parceiro lá do Rio de Janeiro, o Bolão também, lá de Porto Alegre, lá da minha rua lá. O Johnny Everton te mandou uma pergunta, o futebol te deixou mais bonito? Ah, com certeza, meu, não pegava ninguém no tempo de escola, meu. Sabe qual que era o meu apelido no tempo de escola? Monstrinho. Com certeza faz o cara muito bonito. Pitbull, tu era daquele elenco que campeão na Copa do Brasil de 2001, né? Tu não era ainda o titular do time, tu vira titular depois, mas tu já fazia parte daquele elenco. Como é que era o ambiente daquele time que tinha uns caras que pareciam muito recentes, já entrevistou o Luiz Mário e o Anderson Lima, que tem muita história pra contar, e como é que era aquele time? Que história que tu pode contar que já caducou, que não vai causar demissão de ninguém? Não, aquele time lá era um time que, assim, dificilmente tu vai formar de novo, né? A gente conseguiu formar um baita de um grupo e a gente tinha o Tite como treinador, né? Tem aí o Kleber Xavier, que é o auxiliar dele também, que é um grande profissional. A gente construiu um grande grupo, porque o que ganha os campeonatos não é 11 jogadores, e sim o grupo, tanto é que a primeira foto do time na Copa do Brasil é diferente da última. Então, se tu não fazer um bom grupo assim, tu não tem como ser campeão. E muita gente foi usado, eu sou um exemplo. Eu joguei o primeiro jogo da final, entrei quando estava 2x0, uma fogueira no Olímpico, a gente conseguiu empatar com dois gols do Lismário, e eu acabei tendo uma chance no final de fazer o 3x2, e no jogo lá no Morumbi eu acabei nem ficando na lista. Então, o futebol é assim, a gente um dia está jogando, o outro a gente não é nem convocado. Tu achou que, falando desse placar aí, quando estava 2x0 para o Corinthians no primeiro jogo, teve algum momento que passou para vocês o medo de não ser campeão? Tipo assim, quando ficou 2x0, ainda mais que a Copa do Brasil, era difícil, o time do Corinthians tinha muita qualidade, tinha Miller, Marcelinho, Carioca, tinha muitos jogadores com qualidade. A gente sabia que aquele jogo a gente tinha condições, porque o Corinthians chegou lá duas vezes e fez os gols. A gente teve bola na trave, um monte de chances para poder empatar, e graças a Deus a gente conseguiu empatar. E depois lá no jogo do Morumbi a gente sabia que o Corinthians era um pouquinho superior, tinha um pouquinho de tradição, mas a gente também tinha, a gente tinha jogadores de qualidade, Zinho, Marcelinho Paraíba, Anderson Lima, o próprio Derley, que é o monstro, o Roger, né? Então a gente sabia que tinha condições de poder ganhar. E tu tem, quando eu conversei com o Anderson, o Anderson contou uma história da chegada do Caio, fazendo festa em Porto Alegre, o Luiz Mário contou a história do terno do Tinga, tu tem alguma história que tu já pode contar, que caducou naquela época, alguma resenha engraçada que teve? Pô, da minha época, a maior história minha é a do extintor de incêndio, né, cara? Que eu quase detonei um quarto lá de Criciúma, uma brincadeira imbecil, quando a gente é mais novo, a gente pensa que pode tudo, né? E aí tava eu e o Michel, o lateral, que jogou no Santos, e aí passou o Tavarelli no corredor, eu falei, ô Tavarelli, vamos brincar com esse extintor de incêndio aí no quarto de alguém. E o Tavarelli, não, não, és maluco, não há ser isso, não há ser isso. E aí eu peguei o extintor, fui no quarto do Jorge Lucas e do Léo Inácio, quando eles quiseram falar qualquer coisa, eu abri o extintor na cara deles. E aí uma confusão, uma gritaria, meu, resumindo, tive que vir embora no outro dia, fui mandado embora de ônibus, de pinga-pinga, de Criciúma pra Porto Alegre. E é daí que vem a origem do apelido de bombeiro. É, e porque naquela época tinha aquela novela, o Vladimir era o bombeiro. E aí quando eu cheguei já me chamaram, Pitbull tenta apagar o fogo na concentração, aí me mandaram pra equipe B, mas aí eu fiquei só duas semanas, depois voltei. Opa, mas pô, o futebol te deixou bonito mesmo, tava sendo comparado à Galã da Globo. Não, não, a gente vai, né, a gente tenta, né, pelo menos olho verde a gente tem, a gente já sai na frente, né, agora a cara é feia, mas o rosto, o olho é bonito, é uma piscina na favela, né, pô. Eu tenho olho claro, sei como é que é. É, a gente sai na frente, pô, a gente sai na frente com olho claro. Naquele time, também tu foi treinado pelo Tite, tu mesmo falou, naquela época vocês já viam que o Tite era um treinador diferente, que ele ia acabar indo pra seleção, o que que era diferente nele, assim, no trabalho dele pra outros treinadores que tu conheceu. Não, no início, sinceramente, a gente achava o método dele um pouco estranho, né, eu pelo menos particularmente, né, mas depois ele tem uma parte que é muito forte, ele tem, ele, a parte dele, a parte psicológica, a parte de motivação antes do jogo é impressionante, cara. Ele faz o cara entrar no limite do jogo, pra poder entrar com muita vontade, né, e depois ele foi evoluindo taticamente, junto com o auxiliar dele, o Kleber Xavier, e aí por isso que conseguiram conquistar tudo, né, porque a gente nunca pode pensar que sabe tudo, né, a gente tem que sempre acrescentar um pouco mais, e eles conseguirem ser algo mais, tanto é que estão na seleção, né. E hoje tu ainda tem alguma relação com ele, ou vocês nunca mais, desde que tu passou pelo Grêmio, como é que é? Não, sempre falo, eu quando eu vou pro Rio de férias, às vezes eu sempre encontro, que ele mora no Rio agora, encontro ele na praia, ele para, me cumprimenta, me dá um abraço, eu faço, mas eu tenho uma relação que nem um pai, né, ele pra mim, porque ele me ensinou muitas coisas, é um cara muito correto, um cara que gosta das coisas corretas, e tem que ser tratado da melhor forma, né. Sim. Ó, o Anderson Polga tá na live assistindo, o zagueiro jogou um tiro. Pô, esse é meu parceiro, esse tem muita história, aqui em Portugal comigo, né, que a gente jogou, não jogou juntos, mas a gente tava sempre junto lá em Portugal, em Lisboa. Assim, além de ter jogado junto no Grêmio, você estiver na mesma época em Portugal, né. É, ele jogava no esporte, eu tive uma época no Porto, depois tive mais no Vitória de Setúbal, mas eu morava em Lisboa, e aí a gente tava sempre jantando junto, é um cara, é um cara fora de serra, que conquistou tudo também, foi campeão mundial, foi campeão no Corinthians também, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. No meio dessa tua, tu jogou no Grêmio até 2004, mas nesse meio do caminho, tu teve uma passagem pela juventude, como é que foi jogar lá em Caxias e no Juventude, e o quanto isso foi importante pra depois, porque quando tu volta pro Grêmio, tu volta pro titular. Quão importante foi essa passagem pela juventude? Fala, Paul Gal, mandando um abraço pro Paul Gal. Saudade, irmão, um abraço aí. Pá, pra mim foi muito importante essa passagem no Juventude, né, só que até hoje tem uma história assim, mal contada pela imprensa, né, porque na época eu tava emprestado, eu tava emprestado pelo Grêmio, pro Juventude, e deu a coincidência de, nas oitavas de finais, jogar em Grêmio e Juventude. E por uma fatalidade, eu acabei rompendo os ligamentos do joelho, num treinamento na véspera do jogo do Grêmio. E até hoje o pessoal pensa que eu dei migué, que eu não quis jogar contra o Grêmio e tudo, só que não existe, porque depois eu acabei ficando oito meses parado e confirmou, né. Só que eu tenho um carinho especial pela torcida do Juventude, foi um dos melhores momentos da minha carreira, foi um dos momentos que eu consegui me firmar lá e depois no Grêmio. Tinha um treinador que era o Ricardo Gomes, e, pô, fiquei muito feliz por ter passado lá e tenho saudades, deixei muitos amigos lá em Caxias. Ó, mas o Polka tá te cobrando que tu ganhou uma taça dele lá em Portugal. É, foi a primeira taça da Liga, a gente ganhou nos pênaltis. Mas aí nos pênaltis é loteria, né, qualquer um que ganhasse tava bem, mas a gente deu sorte de ganhar. É, não, vamos ver, vou ver, vou depois mandar uma mensagem pro Polka, ver se ele topa fazer aí, ele contar um pouco das tuas histórias daí. Ah, pode ter certeza que ele vai ter muita história, Bini. Depois tu volta pro Grêmio, em 2003 tu faz um joga, em 2004 tu é o artilheiro e tu tá até hoje entre os 10 maiores artilheiros do Grêmio nos pontos corridos do brasileiro. Como é que foi aquelas duas temporadas onde tu foi titular e foi destaque daquele time, mesmo com o time não indo tão bem? Ah, em 2003 a gente quase caiu, né, foi um aviso, né, a gente escapou na última rodada contra o Corinthians, né, e aí a gente acabou cometendo os mesmos erros em 2004, né, a gente não conseguiu fazer um bom plantel, muitos jogadores, muitos jogadores não estavam 100% focados, né, e a gente acabou tendo um ano, é um ano difícil, ainda mais pra quem jogou e é tricolor desde cedo, porque eu assisti os jogos na torcida jovem atrás da goleira, e cara, tu tem um sentimento muito grande pelo clube, eu entrei com 11 anos no clube, saí aos 21, então tu acaba tendo um sentimento muito dolorido, né, doloroso, da situação, porque foi o ano que eu trocaria todos os meus gols que eu fiz do campeonato, por o Grêmio ter ficado na primeira divisão, porque depois eu tinha mais seis meses de contrato, eu acabei falando pro Grêmio, eu quero sair, porque se eu sair vocês vão ganhar alguma coisa, e o Grêmio acabou recebendo uma compensação, porque depois eu poderia sair gratuito, né, sair sem valor, então foi um sentimento assim, que até hoje eu guardo assim, que é difícil, porque a gente não pode ver o time do Grêmio na segunda divisão, né, time da segunda divisão são times muitos, que não tem expressão, que não tem, o Grêmio é time grande, nunca pode estar na segunda divisão. Olha, o Rafael Ferre, ele contou que teve um segundo gol que tu fez contra o São Paulo, num jogo contra o Olímpico, o Jorge Lucas chutou a bola pra torcida na comemoração do gol, e até hoje ele tem essa bola que tu fez o gol aí. Ah, esse jogo foi um jogo contra o São Paulo, que eu fiz os dois gols, eu não me lembro desse coisa, mas o Jorge Lucas é uma figura também, foi os dois gols que eu fiz no jogo, no Sene, era um momento que dava tudo certo, né, a gente, mas é que nem eu falo, são lembranças boas, mas quando a gente fala em rebaixamento, até hoje eu fico pensando se eu poderia ter ficado pra ter colocado o Grêmio na primeira divisão, mas são coisas da vida, são destinos, e a gente não pode, não pode querer trocar. Chegou a ter alguma negociação pra tu ficar e disputar aquela segunda divisão? Eu sei que tu sai antes, tu sai e o Grêmio ainda tava na primeira, mas teve alguma negociação de renovação de contrato ou nem teve, tu acabou saindo? Não, não, foi um dos motivos que me fez pensar, entendeu? Porque eu queria renovar, nunca me falaram em renovação de contrato, até porque o time ia pra segunda divisão e os orçamentos iam ser baixos, só que é difícil, porque a gente queria, eu queria ter ficado um pouco mais, porque eu tava na melhor fase da minha carreira, né, e quando a gente tá, a gente queria sair na melhor fase da minha carreira e com o clube em alta ou com títulos, com alguma coisa assim, mas enfim, são coisas que acontecem no futebol e a gente, eu tive que tomar decisão, mas saí muito chateado por o Grêmio tá na segunda divisão e eu também não ter tido alguma oferta pra poder ter ficado, mesmo sendo que seriam valores abaixo do normal. Mas tu acha que fica, independente se fosse valor abaixo, a tendência é que tu ficasse se tivesse acontecido dessa proposta? Do jeito que eu tava na fase que eu tava, eu tava numa fase muito boa, com certeza as propostas viriam um fim mais cedo ou mais tarde, né, mas como eu tive o contato e até hoje ninguém sabe, eu tive uma semana e meia na Alemanha, eu ia assinar o contrato com o Stuttgart da Alemanha, só que por questões de impostos e coisa, eu acabei tendo uma proposta do Porto nos mesmos valores, sem o imposto e eu acabei assinando com o Porto e também por ser Portugal, ter a língua que é mais fácil do que o alemão, o alemão é muito mais complicado e acabei assinando com o Porto. Quando a gente falou com, tanto com o Luiz Mário que ele sai antes e o Anderson que joga 2003 contigo, o Anderson Lima, eles falam que aquela, que teve até um episódio das ovelhinhas do Tite e que teve alguns problemas com a diretoria, o que tu acha que aconteceu? Porque o Grêmio vinha tão bem em 2002 chega uma semifinal de Libertadores, em 2003 quase cai, em 2004 cai. Tu acha que teve problemas de administração que passaram do vestiário? Ah, eu acho que quando você tem muitas mudanças, se você pegar o time de 2002 é completamente diferente de 2013 e de 2004 é totalmente diferente. Então, quando, eu falo assim para todo mundo, quando começa a ter muita mudança de jogadores e treinador não é legal, porque tu tem que ter o conhecimento, eu não jogava e eu já sabia onde é que o Anderson Lima ia colocar a bola no cruzamento, eu já sabia onde o Zinho ia colocar a bola, o passe que ele queria, porque querendo ou não querendo tu vai pegando afinidade, tu vai pegando entrosamento e quando muda o time todo, tu não consegue engrenar o time em 3, 4 meses e depois troca comando, troca treinador, já vem com um sistema diferente e acaba mudando completamente tudo. Mas, com esse episódio tu acaba indo para o Porto, como é que foi jogar em Portugal? Que é um time para o Porto, se não é o maior time de Portugal ou está ali no top 3 dos maiores times de Portugal, como é que foi essa sua passagem pelo Porto? É, eu só tenho a agradecer porque quando eu fui para o Porto, o Porto era o campeão da Liga dos Campeões, né? Era o atual campeão com o Mourinho. Só que eu fiz um contrato longo de 5 anos e meio, quem me levou foi até o Jorge Baideck, só que depois por questões de briga, eu acabei não ficando muito tempo no Porto, eu acabei sendo muito tempo emprestado, não sei o motivo, até hoje eu não consigo entender, mas eu só joguei seis meses no Porto, mas eu tinha um contrato longo e depois eu ia sempre emprestado. Toda vez que eu ia me apresentar para a pré-temporada, eles me mandavam emprestar. Agora, até hoje, eu não sei o motivo. E o João Vitor perguntou, é um carioca, por que a tua passagem pelo Fluminense aconteceu alguma coisa? Por que ela não durou tanto quanto a torcida esperava e quanto daqui a pouco tu esperava também? E no Santos também não chegou a jogar muitos jogos, né? É assim, no Fluminense, o meu contrato era de um ano, entendeu? E eu tive bem naquela época que estava a sensação do Marcelo, lateral esquerdo, e estava o Lene, também, que era um atacante. E o Osvaldo de Oliveira, que é um treinador que eu gosto muito, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, falou, Cláudio, tu vai ter que esperar o teu momento. E eu acabei não tendo muita oportunidade lá no Fluminense, né? E eu joguei alguns jogos, fiz gols, mas acabei não tendo oportunidade. E no Santos foi por causa de uma questão com o Luxemburgo, né? Que eu só fiquei quatro meses, eu acabei não ficando muito no Santos, devido ao Luxemburgo falar que o meu salário era muito alto e acabou me dispensando. Tu falou que tu acabou não jogando muito no Porto, mas em Portugal, apesar de não ter jogado muito no Porto, tu virou ídolo no Vitória de Setúbal, onde tu conquistou a Taça da Liga, como tu falou. Como é que foi? Era um título inédito pra eles conquistar? Qual é a diferença da comemoração? Como é que foi aquela festa de vencer um título do jeito que foi? Ah, eu até hoje lá, eu tenho até hoje o nome de pizza no restaurante, né? Eu ganhei o nome de uma pizza, que é Pizza Pitbull. fiquei com carinho enorme por Vitória de Setúbal, né? Tive duas passagens lá muito felizes, então só tenho agradecer o clube, claro que são comemorações diferentes, porque no Brasil a torcida é muito mais intensa, faz muito mais barulho, mas o carinho que eu tenho com os torcedores, que nem falam os adeptos do Vitória de Setúbal, é uma coisa que não tem como esquecer, porque foram duas passagens maravilhosas lá. E como é que foi a festa do título? Ah, não, foi muito especial porque foi a primeira taça da liga, né? Foi a primeira e geralmente quem ganha essas taças geralmente são os clubes grandes, Porto, Benfica ou Esporte. E a gente acabou derrotando o Esporte na final, nos pênaltis e ficou marcado, porque dificilmente os times pequenos ganham os ganhos do grande, né? E sendo a primeira, a gente acabou sendo marcado. O Johnny Everton perguntou aqui quem foi o teu maior parceiro de ataque e o teu maior parceiro da noite. Ah, não, eu vou derrubar os caras da noite, né? Não posso falar, mas, pô, parceiro da noite eu era juvenil, que nem diz na gíria, eu tinha 16, 17. Pô, eu saía só com os monstros, eu saía só com os feras. O que sobrava pra mim era 8, nota 9. o cara não estava acostumado a pegar ninguém, né? Quando, ó, entrou um amigo meu aí, Pedro Martins, que é o fisioterapeuta meu, foi no Gil Vicente, um grande amigo lá de Portugal e que está lá na Arábia Saudita agora, é um grande amigo meu aí, mandar um abraço pra ele. em relação em relação a isso é o que eu falo, a gente teve muitos parceiros aí de noite, né? Mas, por respeito, de repente, alguns estão casados, eu não posso estar falando aí, né? Em relação a... Ah, não, com certeza, rebote era sempre gol, não tinha pra fora, era sempre gol. Ah, o parceiro da noite está aí, o Pedro aí de Portugal, esse saía todo dia comigo, quando eu tinha parado de jogar lá, e gosta de um gin, gin tônica. Mandar um abraço pra ele aí. Em relação, assim, a parceiro de ataque, o que eu tenho, assim, uma amizade que a gente se deu muito bem foi o Christian, né? A gente, a gente conseguiu aí fazer naquele ano, se eu não me engano, quase 40 e poucos gols naquele campeonato. Então, o Christian é um cara que conseguiu ser vencedor do Grêmio, no Inter e os outros clubes que jogou, né? E é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo, pela pessoa que é, me dava muitos conselhos e eu consegui ser muito feliz com ele. É, eu tenho 25 anos e eu comecei a acompanhar futebol na temporada de 2013 e depois de 2004. Eu lembro que em 2004 tu é um dos primeiros ídolos que eu tive no futebol no Grêmio por quantidade de gols que tu fazia e ele junto. Essa dupla Pitbull e Christian. É, eu tive, é uma pessoa que eu tenho carinho, falo até hoje com ele, é uma pessoa que me ensinou muito dentro e fora de campo e, pô, a gente queria falar pra ele que a gente poderia ter jogado muito mais tempo junto que a gente ia fazer muito gol. A gente se entendia, a gente já sabia aonde eu cruzava a bola, aonde é que ele podia colocar a bola. Até hoje ele fala aquele passo que tu me deu no Grenal em 2003 lá, que a gente ganhou do Inter lá, que ele fez o gol lá no Angola e ele até hoje agradece. Chegou ali alguém que comentou assim, pede pra ele contar a história do ventilador no Adventista. Não, 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 dá pra falar muita coisa aí, não, no Adventista lá pegou quase fogo o andar todo lá do Adventista. Dá pra falar muito, não. Senão vai dar confusão. Mas eu botei fogo no colégio. Agora tu vai imaginando o que que não deu. Meu amigo Isaías Luna, lá da China, meu grande parceiro. Abraço, professor. Tamo junto. Eu queria te perguntar, tu fala muito do Christian, dele ter jogado nos dois times. Chegou algum momento de receber proposta pra jogar no Inter? Se tu tivesse recebido, tu aceitaria? Eu não sei se foi verdade, mas acho que em 2007 ou 2008 eu recebi uma proposta do Inter, mas não teria coragem de jogar no Inter porque sei lá, eu tenho ligação com o Grêmio, tenho laços com o Grêmio e quando a gente acaba tendo... Oi, desculpa, cortou o final da tua resposta. Eu falo que quando a gente tem laços assim com uma equipe com o Grêmio a gente não consegue jogar em outra equipe. Seria, pra mim, do meu modo de pensar, seria estragar o que tu fez lá. E pra voltar pro Grêmio, chegou a surgir alguma proposta em algum momento, alguma negociação? Chegou, chegou. Teve, acho que, dois contatos e acabou não dando certo e é uma coisa assim que me magoa muito porque eu queria pelo menos ter jogado mais uma temporada, mais uma época aí no Grêmio pra poder poder retribuir todo o carinho que a torcida tem comigo. Até hoje a torcida fala, pô, aquele ano caiu, mas tu fez de tudo pra tentar salvar e quando a gente tem o carinho do torcedor assim é muito bom. Tu lembra mais ou menos que época foi que surgiram essas propostas? Cara, se eu não me engano foi 2011 e 2013, se eu não me engano. eu cheguei a conversar mas não deu. O Gijo Braga te mandando um abraço. Ah não, manda um abração aí. E teve, depois tu tem em 2013 tu para de jogar futebol mas retorna em 2017 pra acabar o Friense pelo que eu li por alguma relação com uma sobrinha tua. Conta essa história. É, foi assim, eu tive eu tive lesões no joelho grave de ligamento cruzado. mas nenhuma tão grave que nem a cartilagem. A cartilagem é muito mais delicado muito mais complicado. E eu estava desanimado já, estava desanimado tinha engordado e não conseguia correr não conseguia fazer as coisas. Aí eu fiz uma uma mosaicoplastia uma cirurgia que é só pra cartilagem pra tentar criar uma falsa cartilagem e acabou dando certo. Eu acabei conseguindo com o médico conseguir fazer e conseguir aos poucos baixei o peso e comecei a treinar normal jogar futebol correr fazer tudo. E aí um dia eu estou com a filha do meu irmão que é a do Márcio que é a minha filhada que é a Valentina e ela falou Dindo tu tem que voltar a jogar pra entrar comigo no colo. E aí aquilo ali mexeu comigo né e eu acabei voltando em 2017 pra jogar no Cabo Friense mas infelizmente não consegui entrar com ela no colo devido a vários processos de time pequeno influência na escalação e acabei não conseguindo realizar o sonho dela de poder entrar com ela. Então aí a gente fica triste mas a gente entende que às vezes o futebol é assim e a gente às vezes não consegue. Mandar um abraço pro Gijo de Braga aí tá dizendo ali que tu fazia muita diferença em Portugal e é um grande lá. Braga lá Braga é uma linda cidade lá tá tá com um grande clube o Braga tá muito bem o Braga lá se tornou uns grandes um dos grandes já já tá nos grandes lá. Então mandar um abraço aí pra ele. Tu jogou em mais Gijo jogou no Vitória de Setúbal jogou no Porto tu passou bastante tempo em Portugal como é que é o futebol lá? Tem muita diferença do nosso? Cara o futebol lá é muito mais é muito mais tático né no Brasil você vê o jogador muito mais na gíria do jogador vagabundo né em Portugal o pessoal é muito mais tático o pessoal gosta mais de manter a posição aqui no Brasil o pessoal é muito técnico não marca muito mas tem qualidade sim em Portugal tem muita qualidade Tu saiu uma entrevista uma vez contigo acho que na época ela acabou frente talvez um pouco depois que acho que se não me falem mora era pitbull não quer futebol pitbull só quer amar agora e tu logo depois foi verdade era uma história que tava falando que eu tava à procura de uma de uma companhia que eu tava muito sozinho e que eu queria ser pai e como é que tá a vida amorosa? vou te dar a chance agora te dar a moral de tu puxar pra fora graças a Deus graças a Deus eu tô com uma com uma menina aqui de canela tô muito feliz aí já faz um ano que eu tô com ela aí então só tenho que agradecer mandar um beijo pra ela aí pra Bianca e dizer que que assim a vida uma hora a gente encontra nossa cara a metade e antes da gente ir pra um bate-bola que eu quero fazer contigo tu não podia entregar ninguém dos teus parceiros de noite mas naquele tempo tu era solteiro e as tuas histórias na noite que tu não entrega ninguém ou não cita o nome de pessoa não tem uma história boa aí pra contar pra gente? não pá tem muita história até o bolão o Souza Bolão 10 que é um que se criou comigo lá na Zona Sul lá em Porto Alegre ele tem muita história comigo já eu chegava eu era muito tímido entendeu? eu era tímido pra caramba sem brincadeira eu via uma mulher eu chegava a fugir e não era só mulher eu tinha muita vergonha de câmera e tudo e aí quando eu ia pra noite que eu tava com moral cara não precisa nem conversar só chamar né? eu chegava e mandava o Bolão aí o Bolão ô Bolão pega lá o telefone pra mim e aí o Bolão ia lá pegar o telefone depois eu só ligava mas eu era muito envergonhado cara eu era muito envergonhado só que eu tinha uma vantagem eu não bebia né cara eu bebia só uma água eu ficava sempre atento aos lances o cara quer beber muito depois não vê nada depois vai pegar um dragão já era morre tá mas ele tá contando aqui que tu já teve noite que tu pegou cinco e botava ele em frio ainda não já tá inventando aí já tá contando história eu só mandava ele pegar os telefones às vezes vinha com o telefone errado às vezes vinha com o telefone de homem nada a ver mas pô e ele pegava fantamina pra ele então não não pegava ninguém feio pra caramba não pegava ele só ia na parceria comigo Cláudio a gente já tá mais de meia hora conversando e antes de eu encerrar eu queria fazer um bate bola contigo eu te fazer umas perguntas e tu responder com a primeira coisa que vir na tua cabeça pode ser? beleza tamo junto qual o teu ídolo no futebol? Romário o melhor momento da tua carreira? Vitória de Setúbal o pior momento da tua carreira? rebaixamento o gol mais importante que tu fez? gol mais importante assim o gol que eu mais gosto é o que eu fiz contra o Vitória pra mim é o mais importante assim pra mim a nível pessoal é mais bonito contra o Vitória no Olímpico por que que o Grenal é diferente dos outros clássicos? porque o Grenal o cara nem precisa pilhar o cara na noite já nem dorme já fica sonhando quando entra em campo o sangue já tá fervendo e o amigo quer ter o amigo do Inter tu vê ele o capeta mas tu não quer nem ver depois do jogo tu cumprimenta mas cara pra mim Grenal é o melhor clássico do mundo e que saudade que dá de jogar e quando eu jogava sempre ganhava qual o título mais importante da tua carreira? o título assim eu posso colocar ou o da Copa do Brasil que eu não joguei muito mas que eu joguei sim o do Vitória de Setúbal lá da Taça da Liga e o título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? eu queria ter conquistado uma Libertadores pro Grêmio porque cara vendo assim os títulos que o Renato conseguiu agora o feito é uma sensação assim que não tem preço que vai ficar pro resto da vida ele conseguiu junto com o trabalho do Roger mas ele conseguiu aí conseguir esses títulos aí é uma coisa assim que fica pra memória fica pros filhos fica pra todo mundo é um sentimento assim único e uma Libertadores tem o seu sentimento porque eu sei o quanto é difícil jogar contra argentino uruguaio chileno é muito difícil quando eu fiz a live com o Luiz Mari com o Anderson os dois falaram que o Grêmio foi garfado em 2002 que o Martini não se adianta naquele pênalti e que aquele jogo contra o Olimpia era pra ter sido diferente tu também acha isso? com certeza aquele ano se o Grêmio passa o Olimpia o Grêmio ia ser campeão tanto é que o Olimpia foi campeão depois né então eu acho que aquele ano foi o ano que com certeza o Grêmio tinha tudo pra ser campeão o melhor jogador que tu já jogou junto? o melhor não tem é o Bruxo né o Ronaldinho com uma pata com um dedo só meu mas também teve outro que eu joguei também que é o Giovani que jogou no Santos e no Barcelona pra mim é também cara é um mágico também você tu e o Ronaldinho são da mesma quase da mesma geração ali do Grêmio vocês sobem meio que juntos né ele já era diferenciado já na base? nossa jamais ele fazia a diferença quando ele ficava as vezes que ele tava suspenso que ele ficava no no time reserva o que que ele fazia com os titulares era brincadeira os titulares mandavam atirar ele né porque ele caneta era chapéu pedalado ele fazia tudo então ele com certeza ali é uma é uma um cara que tão cedo não vem outro aí é difícil e com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? pode ser um cara que tá aposentado não precisa necessariamente ter jogado na tua época o que eu queria ter jogado assim eu joguei contra o Romário mas eu queria ter jogado era contra o Ronaldo ou ter jogado junto né porque a força que ele tinha naquela época era uma coisa assombrosa qual o marcador mais difícil que tu pegou? marcador pra mim um dos mais difíceis foi o Zanetti e o Materazzi num jogo da Liga dos Campeões Porto e Inter de Milão olha antes da gente encerrar o Guiga pediu pra tu contar a história do delega Antônio Lopes avisa o delega basta a história é engraçada o delegado o Antônio Lopes tinha feito uma cirurgia alguma coisa não sei se era no rosto alguma coisa na testa assim e aí ele tava eu tava descendo eu tava descendo não eu tava subindo subindo eu já tinha tomado café ele tava descendo e aí eu olhei pra ele assim ele tava com a cara meio inchado assim de sono e eu meti avisa delegado que coisa feia e aí ele pegou ele tem a voz fina ele falou porra esse pitbull é abusado esse pitbull é abusado aí chegou lá no treino todo mundo começou a rir ele falou esse pitbull é abusado não me respeita ele era delegado ninguém falava com ele tinha medo né e aí ele falou esse pitbull é abusado me encarou aí ficou ficou muito meu amigo uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele qual foi o jogador mais injustiçado que tu conheceu injustiçado por torcida injustiçado pelo time cara injustiçado cara no Grêmio tem muitos jogadores que não tiveram chance assim não foram não foram não foram assim compreendido pela torcida assim falar um assim é difícil né mas tu sabe que todo jogador que vem da base vem com uma pressão enorme né porque o cara que vem contratado pode errar dez vezes mas se fizer um gol tá feito da base não da base joga um jogo mal e já é encostado já não joga mais é difícil se tu não tivesse sido jogador de futebol o que que tu seria? se eu te falar o que eu gosto meu sou apaixonado por basquete mas como é que eu vou jogar basquete com metro 72 só se for basquete de brinquedo sou apaixonado por basquete já fui já fui a cinco jogos da NBA já fui até a final na final da NBA fui com o Cleveland fui com o Felipe Melo lá na final cara eu sou minha geração é do Lebron James né cara eu sou apaixonado pelo Lebron tanto que eu fui a Miami fui a Cleveland e agora tem que né quando voltar tem que ir a Los Angeles né mas cara Michael Jordan não tem quem não se lembre né o cara conquistou tudo né mas eu sou fã do Lebron James é o Michael Jordan até tem a série na Netflix tá agora né é mas tá rolando muita polêmica não sei se tu tá vendo o pessoal diz que ele tá mentindo muito já teve três ou quatro jogadores rivais que tão xingando ele até o parceiro dele que é o Scott Pippen tá falando que ele falou muita besteira tá chateado então cara é difícil né de fazer um documentário é muitas coisas acontecem outras é mentira né mas vende né vende todo mundo assiste mas cara sinceramente se não fosse jogador era era basquete depois se não fosse basquete era piloto de Fórmula 1 tudo envolvido com esporte é não tem jeito com outra coisa né modelo não 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 modelo modelo não dá o metro e setenta não dá tem que ser um metro e noventa um metro e oitenta e cinco não dá no máximo modelo de ótica que daí é só botar o óculos daí o olho azul aí dá aí dá aí bota uma maquiagem dá um ajeitado no cabelo mate aquele pó na cara e ressalta o olho né aí dá qual o melhor jogo da tua vida melhor jogo pá eu posso falar um dos melhores jogos cara eu gosto do jogo do São Paulo que eu faço os dois gols contra o Sene teria um jogo lá em Portugal também que eu faço dois gols também ah cara é difícil escolher um jogo assim né escolher um jogo específico né e qual o melhor treinador que tu teve melhor treinador ah eu peguei um treinador em Portugal que é o Carlos Carvalhal que é um excelente treinador mas aqui no Brasil eu tive muito eu tive Oswald de Oliveira eu tive o próprio Tite o Antônio Lopes tive o Leão também mas assim no Brasil eu ficaria assim com o Tite cara porque o Tite naquela época já era diferenciado já se notava assim algo diferente e por isso que ele conquistou tudo aí na sua carreira tu tem a vontade de ser treinador? não nenhuma nem de longe fica imaginando fica imaginando 11 se tu fosse o treinador 11 jogadores tem que jogar certo? já hoje em dia são 11 no banco 11 já vão tá puto da cara contigo porque é reserva tá e tem mais 8 ou 9 que não foram convocados imagina a branca que não é e outra eu não tenho perfil nenhum pra gerir assim não não tenho vontade nenhuma porque é muito complicado um jogador já é difícil imagina 30 e alguma outra função no futebol você pretende exercer ou não? o futebol eu já eu tô com alguns projetos de repente de poder abrir uma escolinha alguma coisa que é uma coisa que eu gosto com crianças entendeu? um projeto assim pra poder criar crianças não só no intuito de poder jogar mas de estudar e tudo aí poderia ser uma coisa que eu gostaria mas assim a nível de envolvimento com o futebol eu acho que não passa comigo porque tu tem que ter perfil tu tem que gostar daquilo que tu faz o Fernando Becker entrou aí o jornalista da RBS esse é gente boa esse é meu parceiro fala Fernandão um abraço Fernandão e o pior treinador que tu teve? eu não posso falar tive muito treinador ruim meu Deus e o que mais pra não dizer o pior qual o que mais pegou no teu pé? dá pra dizer ou não dá? o que mais me pegou um dos que mais me pegou é o Antônio Lopes Antônio Lopes era bom mas era chato demais aquela voz dele era muito chata ainda mais depois que pegou no pé dele é mas cara teve muitos treinadores aí que eu peguei cada um tem o seu estilo o seu estilo os seus métodos de treino eu peguei o Cuca peguei o Plen também que foi um cara que uma pessoa que me deu baita força também na época então cara tem muito treinador só que cada um tem o estilo infelizmente o Gui Silveira tá dizendo baita colorado eu não quero me preocupar não baita colorado só se for ele eu não sou deve estar confundindo com alguém quando tu era solteiro como tu era? feio como eu era feio e tímido e não tinha vontade de fazer nada não precisa contar a resenha mas quem era o jogador mais resenha que conheceu a resenha o Tinga o Tinga também é uma pessoa que eu tenho carinho muito grande tem muitas histórias o Fábio Baiano tem muito jogador tem no Fluminense eu peguei o Petkovic peguei o Pedrinho o Tuta no Santos eu peguei o Luizão o Ricardinho tem muito jogador o Amaral o Amaral também é uma pessoa que é uma figura entrou meu parceiro Pereira dos Santos esse é meu parceiro Paulo César o Gui Silveira se explicou ele disse que o Fernando Becker quer o colorado não tu? tá bom tá explicado se não ia dar confusão aqui já tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar pro torcedor gremista? não só agradecer o carinho que ele sempre tem comigo quando eles me encontram na rua não só aqui fora esses dias eu tava de férias fora do Brasil veio os torcedores gremistas tirar foto comigo então a gente só fica um pouco com aquele sentimento que eu te falei no início de não ter conquistado um título de maior expressão jogando no Grêmio porque o carinho que eu tenho do torcedor hoje é impressionante todo mundo me pede pra eu voltar porque eu deveria ter voltado mas assim é a vida a gente fica feliz pelo carinho do torcedor e dizer que continue cada dia melhor a torcida do Grêmio porque a gente vai no jogo Oi Liliane um beijo tá a gente fica muito feliz por o carinho da torcida e quando a gente vai no jogo a gente se arrepia não tem como não aquele prazer de jogar na arena se bem que a arena não é tão colada como era o olímpico né o olímpico tinha aquela pista mas eu acho que fazia muito mais barulho né aquele o estádio olímpico né mas enfim é a vida a gente faz as escolhas mas só tem a agradecer não só o do Grêmio muita gente do Inter também fala comigo me agradece pela carreira que eu tive que eu deveria ter jogado no Inter mas é assim é a vida a gente faz as escolhas e acaba acontecendo é eu queria inclusive antes de encerrar te agradecer porque como eu falei foi o primeiro ídolo que eu tive quando eu era torcedor do Grêmio e por mais que não tivesse sido um momento daqui a pouco tão bom de títulos tu ficou mesmo assim muito marcado positivamente com a torcida pode falar pode falar a gente fica feliz né pela muita geração né pela geração de muita gente né a gente sempre tenta fazer o melhor o melhor trabalho e quando a gente vê que conseguiu fazer em partes o que queria a gente fica feliz porque muita gente agradece até hoje mesmo tendo aquele ano tão ruim pro Grêmio Gostaria de te agradecer por ter topado esse convite pra esse bate-papo comigo com os torcedores do Grêmio que mandaram perguntas te mandaram abraços e espero que tu tenha gostado da resenha que tenha sido divertido e que passe logo essa pandemia pra gente se encontrar pessoalmente numa quadra de futebol 7 em Porto Alegre pra bater uma bola pra autografar minha camisa do Grêmio e a gente se conhecer pessoalmente não beleza fica à vontade tem meu telefone qualquer coisa pode me chamar eu queria mandar um abraço pra esposa do Thiago Silva que entrou na live a Bele mandar um abração pra ela e pode ter certeza quando eu estiver em Porto Alegre deixar passar essa pandemia pode contar comigo que a gente troca uma conversa a gente joga uma bolinha sem problema nenhum prazer falar contigo parabéns pela iniciativa e pode contar comigo sempre valeu abraço valeu um grande abraço valeu abraço pro bolão que é chato pra caramba o bolão vai dormir bolão vai vaza bolão e te entregar até o fim não queria me derrubar negavete aqui perto ia me derrubar a patroa aqui do lado ia falar besteira manda dormir o bolão valeu grande abraço valeu obrigado valeu valeu galera gostaria de agradecer quem assistiu essa live todo mundo que participou semana que vem tem mais semana que vem tem mais live com mais jogador com passagem legal aqui do sul e que assim com o pitbull com certeza tem boas histórias pra contar valeu espero que estejam gostando e a gente se encontra em breve até mais obrigado